Jorge Lima da Silva Júnior, de 27 anos, morreu após ser atingido pelo galho de uma árvore. A tragédia aconteceu no fim da tarde, quarta-feira, no ramal Porungaba, região da estrada do Pacífico, zona rural de Brasileia. Segundo informações, Jorge estava com outros trabalhadores abrindo uma estrada quando foi atingido pelo galho de uma árvore que tinha acabado de ser cortada. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Por conta da distância, da dificuldade de acesso e também da cheia do rio Acre, o resgate do corpo só foi finalizado na manhã desta quinta-feira. Por telefone, o delegado Eric Maciel falou do caso. Foi feito o trajeto, o deslocamento do corpo até o município de Brasileia. Chegamos, a equipe chegou por volta de quatro horas da manhã e, indevida a cheia do rio Acre, o corpo deve ser transladado para Rio Branco através da ajuda do bombeiro. O corpo de Jorge Lima foi encaminhado para o IML aqui de Rio Branco. Chegamos. Chegou-se. Chegou-se. Abertura